Olá! Nessa aula eu vou mostrar para você como fazer a utilização do Dermaplane. Eu vou utilizar o cabo 4 mais a lâmina 22 para fazer uma esfoliação mecânica na pele associada à limpeza de pele 3D, que é aquela limpeza de pele que utiliza aquele creminho facilitador para fazer a extração. Eu vou fazer primeiro a esfoliação mecânica. Para fazer essa esfoliação mecânica, eu preciso ter a pele limpa. Então eu vou limpar, vou esfoliar com Dermaplane, que é uma técnica bem legal para fazer a esfoliação mecânica, preparar a pele e depois eu vou fazer a extração facilitada e vou mostrar para vocês em passo a passo. Quero lembrar vocês que é ideal que você faça um curso bem embasado, com certificado ao final. Essas técnicas, esses vídeos que eu ofereço aqui é para você dar uma olhada, conhecer o que tem de novidade no mercado e compartilho experiência com vocês. Mas querendo fazer o curso dessa técnica específica, você pode digitar limpeza e você vai encontrar aí o link, a equipe deixa o link para vocês nos comentários. Então é importante que você, querendo se aprofundar, faça o curso completo, com material de apoio didático em passo a passo, para que você aprenda da forma correta. E aí eu vou mostrar para vocês como essa técnica de preparo é legal, como a Dermaplane pode ser aí associada, essa técnica associada aí a uma limpeza de pele, um excelente preparo de esfoliação mecânica, utilizando bisturi e lâmina 22. Para fazer o primeiro passo, é importante que você utilize sabonete higienizante. Eu vou utilizar aqui do kit de limpeza de pele, para higienizar a face dela, deixar a pele bem limpinha para o procedimento a seguir. A pele tem que estar livre de maquiagem, sem sujidade. Sabonete higienizante, solução de limpeza ou até mesmo a clorexidina. Depois de aplicar o sabonete, eu vou aplicar a água para fazer a remoção. Com o algodãozinho limpo e a água, eu vou fazer a remoção. Do sabonete. Para fazer essa técnica, a pele tem que estar limpa e seca. É importante que ela esteja bem sequinha. Existem duas maneiras de fazer a técnica com Dermaplane, uma delas é a técnica a seco. Então, depois eu passo o algodão e a água e venho fazendo a remoção, para deixar a pele seca. O algodãozinho tem que sair assim, limpinho. Para você se certificar que a pele está bem preparadinha. Importante lembrar que se tiver qualquer lesão na pele, não pode fazer essa técnica, porque ela é uma esfoliação que vai favorecer uma fricção mecânica. Com a pele limpa e seca, eu vou iniciar a esfoliação com Dermaplane. Com o misturi já preparado, eu coloquei aqui um apoio para favorecer, segurar de uma forma mais rápida. Eu vou vir aqui, e vou executando a esfoliação. Eu sempre estico a pele. Eu estico bem a pele. E venho esfoliando a face. É importante que essa lâmina esteja bem deitadinha. pele estiradinha. Aperta os olhos, eu venho bem devagarzinho. Vocês vão observar que a hora que faz a raspagem, sai um pozinho da pele, que é esperado que saia mesmo. Ó, estico bem. E venho bem devagarzinho. Ó, na região do nariz, eu vou esticar bem. E vou passar a lâmina deitadinha também. Ó. Ó. Tchau, tchau. E vem efetuando a raspagem. Ó, repare que sai um pozinho, que é natural e esperado que saia mesmo. Pode erguer bem aqui, né? Na região do queixo, ó, eu vou esticar bem a pele. E vou efetuar a raspagem também. Essa esfoliação mecânica, ela vai afinar a pele, ela aumenta o clareamento, favorece permeação e inúmeros benefícios. Principalmente pra preparar a técnica. Pra uma limpeza de pele, pra uma hidratação. Ó, fiz a esfoliação na face toda. Agora eu vou utilizar o produto pra fazer a remoção sem dor da pele. Depois de esfoliar a pele. Eu vou utilizar o produtinho da Lambena. Vou pegar uma quantidade aqui e vou aplicando por partes nas áreas de extração. Vou aplicar aqui primeiro na área do nariz. Uma camada não muito grossa, também não muito fina. E vou distribuir aqui, ó, no formato do nariz. Vou pegar o papelzinho, ó, ideal pra área do nariz e vou colar. Pra fazer a extração depois. Vou deixar coladinho aqui. Vou aplicar aqui na área, entre o nariz e a boca também, pra fazer a extração. Vou aplicar aqui na área do nariz. Vou aplicando aqui. A área de testa também. Vou aplicar a extração. A área do queixo também. Vou aplicar o papel. Lateral aqui também, onde a gente tem uma quantidade de cravinhos significativa. Eu venho aqui e aplico o papel também. Lembrando que o papel já vem com a máscara. Misturação facilitada. Misturação facilitada. Desse lado aqui, ó, já coloquei em várias áreas aqui. Vou aplicar nessa área também. Seguindo a tutti. E vou aplicar aqui o papelzinho. Repare, ó, que eu apliquei em todas as áreas pra fazer a extração, vou aplicar uma aqui também, é importante que você deixe secar bem a máscara antes de fazer a remoção. Eu vou deixar a máscara secar aqui, em torno de 15 a 20 minutos, ela vai secar bem. E aí, eu vou fazer a extração de parte a parte da máscara. E os cravinhos superficiais, a sujidade, a impureza da pele, eu vou tirar também junto com o papel. Por que que ela vem assim, papéis menores? Pra facilitar a retirada. Se você fosse tirar a máscara inteira de uma vez, aí ela perdia esse propósito de ser uma máscara sem dor. Então, a gente tira parte a parte, faz bem a remoção da sujidade, das impurezas, sem agredir tanto a pele. Favorece a extração, mas sem agredir a pele. Por isso que ela foi feita dessa forma pra fazer a extração parte a parte. Ela favorece a extração parte a parte, porque não machuca a pele e você consegue extrair bem as impurezas da pele. Vou deixar secar aqui a máscara e depois de 20 minutos eu removo a máscara. E ela tem que estar bem seca pra você fazer a remoção. Depois de 20 minutos, eu vou começar a fazer a extração. Ó, eu vou tirar o papel. Vocês vão observar que a pele onde eu tô tirando o papelzinho, ela tá bem limpinha. Ela sai aqui, as impurezas aqui, os comedões mais superficiais na pele. Ó, se tiver algum mais profundo, você pode tirar com o extrator também. E aí eu vou fazendo parte a parte. É importante que você faça parte a parte pra favorecer a remoção da área que o papel se encontra. Eu estico a pele, ó, eu vou fazendo a remoção do papel. Eu vou deixar por último. A área do nariz. E vou removendo. O papelzinho tem que estar bem seco pra fazer essa remoção. Agora, ó, eu vou fazer a remoção da área do nariz. Eu sempre vou pegar a bordinha, ó, mais solta. E vou fazendo uns tranquinhos pra remover. E sair todos os cravinhos superficiais. Repare que ficou algumas, alguns resquícios. É normal, é esperado esse resquício. Eu vou remover com o óleo osulizado. O resquício. E aí eu vou trabalhar mais ainda o tratamento da pele. Ó, eu vou gotejar o óleo. Vou distribuir aqui na face dela. E vou fazer a remoção do resquício que sobrou. Vou colocar aqui no algodão também o óleo. Osulizado. E vou remover os resquícios da máscara extratora facilitadora. Ela fica como se fosse um grudinho na pele pra fazer a remoção. E é normal ficar esse resquício. Por isso que eu venho aqui, ó. E já vou trabalhando a hidratação da pele. Através do uso do óleo. E removendo o resquício que ficou aqui. Agora eu vou colocar um pouco de água no algodão. Deixar o algodão úmido. E com o óleo e o algodão úmidozinho. Eu vou removendo o resquício que ficou na pele. Repare que com o algodão úmido eu vou removendo parte a parte. Vou colocar mais um pouquinho de óleo aqui, ó. No algodão. E um pouquinho de água. Vou segurando aqui, ó. E vou fazendo a remoção. O óleo azulizado, ele vai trabalhar aí a hidratação da pele também. Vai favorecer bastante a hidratação. Por ele ter ozônio. Ele vai trabalhar também a ação bactericida. No pós-higienização. Vai desintoxicar os poros. Depois da aplicação da limpeza. Traz inúmeros benefícios. Ó, com o algodão úmido eu venho aqui com o olhinho. E vou removendo. O resquício da máscara que tá quase saindo todo. O nariz dela ficou limpinho. A pele ficou limpinha. Ficou desintoxicada. Ó. Tirei todo o resquício da máscara. A pele ainda ficou com o aspecto de revitalizada. Iluminada. Eu vou aplicar agora. A máscara selante. Pra finalizar. Pra hidratar ainda mais a pele. Tirei. bear pulando. Tirei aqui. Tirei böyle uży dourante. Tirei aqui. Olha lá. Tirei bastante sãoんb unsa' Tirei racing como veachos. Amém. Depois que a pele tiver absorvido o produto e seca eu vou vim aqui ó e vou passar outra frequência. Amém. Depois de aplicar o alta frequência eu vou aplicar aqui o sérum finalizador e vou finalizar o procedimento. E finaliza o procedimento espalhando o sérum na face dela. Ó, vou espalhar. Se for durante o dia você pode usar o filtro solar também no pó sérum. Fator 30. Pra favorecer ainda mais aí o procedimento. Como nós estamos à noite eu não vou utilizar o filtro. Mas durante o dia é importante que você faça o uso do filtro solar. O alta frequência ele auxilia aqui na ação bactericida. No fechamento aqui dos poros. E ela tá com uma acnezinha inflamada aqui. E o ozônio ele desinflama, cauteriza e favorece aqui a normalização da pele. Em casa ela vai fazer o uso de rotina de cuidados diários, higienizar duas vezes ao dia, tonificar, hidratar a pele e usar filtro solar. E vai dar continuidade aí o cuidadozinho de rotina na pele dela. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula já curte aqui o vídeo. Se você quiser ver resultados é só me seguir lá no Instagram no Belo Olhar Cursos. E aí se você quiser fazer o curso digite nos comentários limpeza. Tá bom grande beijo até mais.